E aí, somos da Faça da Terra, tudo bem? Aqui quem fala é o Star ZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 2. Mas, antes de começarmos, você que estava vagando por aí, aproveita o momento para se inscrever e se juntar à nossa roda zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam. Vai que eles começam a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal, beleza? Sem mais enrolação, vamos continuar a nossa gameplay aqui. Gente, eu já gostaria de falar sobre um acontecimento, um acontecido que teve comigo, relacionado ao meu Instagram. Recebi uma mensagem hoje de um garolês falso, cara. Pois é. Hoje, dia 24 de 1. Recebi uma mensagem falando que eu participei de um sorteio que eu ganhei coisas, tá ligado? Gente, eu gostaria de falar para vocês, não caiam nessa, tá ligado? Obviamente, eu fui conferir o perfil para ver se estava com verificado. Ó, meu mouse está aqui na frente, velho. Eu fui verificar o perfil se ele estava com verificado. E, tipo, quantos seguidores ele estava? Obviamente, né? Era uma conta criada recentemente. Mas tinha a mesma foto do garolês. Então, tipo, a princípio eu falei, caralho, será que é o garolês mesmo, cara? Me mandando mensagem no Instagram? E não era. Obviamente. Eu fiquei, tipo, caralho, velho. Como assim? E aí, tipo, eu falei para mandar o enraial para ele. Cara. Eu não estou lembrando agora exatamente o que eu falei, mas, tipo, foi basicamente. Tenta novamente enganar de novo, cara. Quer dizer, me enganar você não vai. Tente novamente. Porque eu não participo de sorteio, cara. E, tipo, olha lá. Ó, ó. Controle indo sozinho. Indo sozinho. Tá ligado? Para vocês não verem que eu estou dando, sei lá, migué. Sabe? Em relação a essas coisas. Nossa! Nossa! Caralho! Porque, tipo, às vezes eu posso estar falando, ah, é o controle, tá ligado? Mas não é. Mas realmente na minha situação é o controle, cara. Às vezes ele vai. Às vezes ele... Sei lá. Às vezes ele tem vida própria, tá ligado? Então, por isso que eu estou mostrando para vocês, sabe? Para vocês não ficarem falando, ah, ele está... Ele está dando desculpa, não sei o que, mas não controle. Ele realmente para de responder, tá ligado? Isso parece um interruptor para acionar o elevador. Quero apertar o interruptor. O que é que tem aqui? O que é que é isso aqui? Aparentemente não é nada. Talvez eu devesse ter... Eu vou falando, continuando sobre o Instagram, né? Eu ia mudar de assunto aqui. Mas continuando sobre o Instagram, gente, não caiam nisso, tá bom? Por favor, verifiquem realmente se a conta está verificada no Instagram, ok? Para vocês não caírem em golpe, tá ligado? Porque às vezes pode ser um link malicioso, sabe? Mesmo que você apertasse no link e falasse, ah, sei lá, foi uma conta que ele criou, foi uma conta que algum pessoal dele criou, tá ligado? Uma conta nova para poder... Tipo, provavelmente vocês não são burros de cair nesse bagulho, tá ligado? Às vezes a pessoa é desavisada, entende? Por isso que eu estou orientando isso, para não cair nessas situações. Não cliquem na porra do link, velho. Tipo, com certeza são um site malicioso que pode injetar vírus no seu computador, tá ligado? Não façam isso, beleza? Bem, dado aqui a dica, né? Qualquer pessoa que... Obviamente, eu acho que vocês não são burros se a gente está cair nisso, né? Na verdade, eu não acho vocês nem um pouco burros, mas vocês que eu falo no geral, tá ligado? Não só meus inscritos, tipo, todo mundo que vai assistir esse vídeo. Porque com certeza vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo e não está inscrito no canal. Porra, eu vou ter que resetar essa merda aqui porque eu não empurrei o suficiente. Beleza, bora dar um reset aqui. Eu poderia ter só empurrado novamente, né, cara? Ai, meu Deus. Tô todo retardado, velho. Tá vendo, cara? É por esse tipo de pessoa aqui que eu tô avisando, tá ligado? Olha a lerdeza. Aí eu fui verificar se era o Gauleus realmente, né? Era só uma conta fake, criada recentemente. Cara, nem pra tentar enganar direito, né, cara? Nem pra ter uns seguidores a mais. Mas eu fiquei impressionado. Primeiramente, cara. Quando eu... Quando eu tava a fotinho lá do Gauleus, fui ver... Fui ver a... A conta verificada dele. Tava com a mesma foto. Você tentou algumas coisas, mas... Não o suficiente. Pra enganar outras pessoas, né, cara? Eu ia falar outro lance. Mas... Eu não tô lembrado agora. Beleza. Eu acho que... O que é assim? Não. Vamos empurrar mais um pouquinho, vai. Beleza. Eu acho que aqui tá bom. Empurra. Eita. Textura entrou ali. Outra textura. Eu quero ver o que tem ali do outro lado, cara. Vai ver. Eu tô empurrando isso aqui que nem burro, tá ligado? Não dá pra fazer nada com isso. Se não der pra fazer nada com isso, eu vou dar um... Eu cortei, beleza? Mas eu quero ver o que dá pra fazer com ele lá no cantinho, velho. Empurra. Eu tento ter esse caixote empurrável só pra... Né? Só por ter. Na minha opinião. Tá. Vamos já dar uma empurrada aqui. Empurra, caralho. Tá. Não dá pra empurrar. Vamos ter que empurrar mais um pouquinho pra lá. Beleza. Acho que agora dá. Tentar empurrar mais um pouquinho aqui. Beleza. Suave. Beleza. Suave. Dá pra passar aqui? Dá pra passar aqui. Agora vamos empurrar novamente. O elevador já tá acionado, né, cara? Eu só tenho que ir pra lá agora. Mas eu quero ver o que vai ter aqui em cima, velho. Não posso deixar as coisas passarem assim. Beleza. 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 Meu Deus do céu. Ah, eu não vou cortar essa parte, não. Nem que já tá em outro minuto de vídeo. Eu não fiz porra nenhuma, né? Beleza. Beleza. O elevador já tá aqui junto. Com medo. Beleza. Pegamos o elevador. Peguemos. Eu tenho que te ativar. A chave mestra é necessária para abrir a rota de emergência. Tá, e aí? Tem que selecionar aqui o negócio. Panel de controle. Quer apertar o botão? Sim. Vai pra baixo. Ele pôs pra cima. Ele tá indo sozinho. Caralho. Caralho. Quanto isso é? Vamos já colocar a missão aqui. Um já sangrou. O outro não sangrou. Levantou. Mais um já sangrou. Ativele. Um. Molso烯. Um. Sangrou também. Um. Provação também sangrou. Um. Beleza. Vamos tentar matar esse aqui também. Fica no chão, porra Levanta não, filho da puta Beleza, vamos entrar aqui Está fechado O olho de fechadura para a chave mestra O que tem aqui? Vamos dar uma olhada aqui dentro Para ver se a Ada está aqui Ou se tem munição, pelo menos Meu bigodinho está coçando Ada? Onde ela ia? Então a Ada não está aqui Oh meu Deus do céu, essa mulher é louca Desperocada das ideias Beleza Ele precisa da chave mestra Como é que a... Esqueci o nome dela A Clare foi ela até ali Eu não entendo Tá, aqui eu vou ter que fazer a mesma situação Com o Leon Será que vai ter zumbi aqui? Interruptor do portão Quer apertar? Não a resposta Não tem energia E aqui? A porta abre com cartão magnético Beleza Vamos entrar aqui nessa sala congelada Vamos entrar aqui nessa sala congelada Será que vai ter algum link? Alguma coisa aqui dentro? Cara, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês Mas eu achei essa sala mais gostosinha Que tem no jogo Sei lá o barulho que faz no chão Tá ligado? Eu acho um barulho tão gostosinho de ouvir É, pegamos a mesma coisa Caixa de fusível Aqui já estaria tudo ligado Por causa da Clare Mas não Isso que eu acho um pequeno erro Tá ligado? No Resident Evil 2 Foi muito foda essa animação, sério Esse bagulhinho fazendo esse negócio Tipo, achei muito da hora Mas é isso Como eu estava falando Eu achei muito Bizarro Esse negócio Tá ligado? De De Tu fazer a mesma coisa As mesmas coisas que a Clare Tá ligado? Como se a Clare não tivesse feito nada Eu acho isso bizarro Porque a gente já jogou com a Clare Tá ligado? A gente já sabe o que a Clare fez O que a Clare deixou de fazer Mas mesmo assim O jogo insiste em falar Tipo O jogo insiste E tentar fazer com que a gente Faça as mesmas coisas que a Clare Tá ligado? Eu acho Eu gosto das coisas do Resident Evil 4 Tá ligado? Que tem Mas Tipo A campanha da Ada Não é a mesma Que é o volume Ela não faz as mesmas coisas Ela deixa as coisas Pra trás Pra ele pegar Entendeu? Eu acho que é o que faltou No Resident Evil 2 Espero que no remake Eles Abonem isso A gente tem que saber A gente tem que saber onde está Aida Pra acessar isso aqui Não estar nos arquivos Iniciando a verificação Secundária de detalhes de polegares Usuário secundário necessário Nessa sala Eu preciso de mais alguém Para poder Entrar Talvez Onde a gente faixa a saída Pra poder fazer Esse lance Com a gente Ele perdeu Clico um Leon Aqui A gente vai Acessar essa sala Tô com um pouquinho De medo Tá ligado? De entrar em porta Como essa Cara Será que se eu abrir Isso aqui Vai dar ruim Que isso Cara Elas me venenaram Filha da puta Já dei um xerombas nela Para elas aprenderem O que tem aqui Está fechado pelo outro lado Tá Portas que a gente não abre Também com o Leon Cara Eu acho Sacanagem Será que o Leon Elimina A A planta? Não Que cama de pesquisadores Aqui na tua frente Leon Meu Deus Deve ser burro Ervas azuis Quer usar Sim Tô usando Ervas azuis Ah Tô bem Peraí Não quero Filha da puta Que susto É Eu achei Que se eu chegar Talvez Chegasse um pouquinho Mais perto Registro Deu usuário Vamos dar aquele Aquele cheatzinho Né Porque eu tô com medo Isso aqui também Está corrompido Mas aí vocês perguntam Ah Star Por que você não ficou com medo Do outro arquivo Do episódio anterior No último Estar corrompido Porque Sinceramente Eu nem tinha imaginado Sinceramente É tipo Né Ah É a mesma coisa Tipo Eu nem Realmente Nem tinha imaginado Nem tinha me ligado Que aquilo era um arquivo Como assim Não me liguei Que aquilo era um arquivo Logo Lógico Eu sabia que aquilo Era um arquivo Mas tipo Eu esqueci Que isso poderia Não lança chamas Caralho Como eu tava dizendo Eu esqueci Que isso poderia acontecer Tá ligado Que esses arquivos Poderiam Estar corrompidos Então acabei Tipo Eu já tava Terminando o vídeo Tá ligado Então Nem tava pensando Nessas coisas Mas eu vou Né Ah não Eu acho que Se tiver Se tiver Se tiver Corrompido Eu volto Só pro O anterior Mas isso aqui É a mesma coisa Que os anteriores Vou deixar aqui Pra vocês Lerem Tá Ó Deixa aí Aham É Isso aí Valeu Tá bom Vamos Pulverização De gás Antibio Incluída Ah Já tá rolando Esse lance Ah Então beleza Agora vamos Tentar Minha pichinha Arrombada Minha pichinha rombada Minha pichinha rombada Tá, vamos voltar pra lá. Pegar mais uma plantinha, velho. Nossa, que planta arrombada, cara. Três tiros pra matar a planta, velho. E com lança-chamas? Será que elas vão ser afetadas dire... Tipo... Errou as alas? Errou as alas, agora eu tô machucado. Quero pegar esse lança-chamas, velho. Quero deixar ele pra trás, não. Já estão em 20 minutos de vídeo. Mas bora lá tentar só... Só dar uma desoiada. Caralho, pior que a... Que a... Save Room tá muito longe, né, velho. Esse é o problema de tudo. Ou eu posso simplesmente só usar o cartão magnético, né? Peraí, vamos... Dar a volta aqui e usar o cartão magnético naquela sala. Pra ver se a gente consegue algum item... Necessário pra tentar abrir aquela porta ali do lado. Qualquer coisa eu uso o spray, tá ligado? Não vai me fazer falta, eu acho. Eu espero. E se a gente pegou o cartão magnético ali... E tem uma sala de acesso com cartão magnético aqui... Então provavelmente a gente vai fazer alguma coisinha, tá ligado? Alguma traquinagem. Espera. O cartão magnético do laboratório. Beleza, a gente não descarta ele por agora. Porque, avarentemente, tem mais salas pra... Para abrir. Merda, eu vou morrer. Tem. Tem essas pragas aqui também, velho. Meu Deus, eu tô só no pó, velho. Tô envenenado. Eu acho que eu tô em perigo. Vamos usar isso aqui? Vamos direto lá pra... Lá pra saver room. Pegar um remedinho. Uma... Uma... Ou não mesmo? Ai, velho. Que situação... Chata, tá ligado? Essas plantas... Envenenadas... Envenenadas... Envenenamentos... Que envenenam? Caralho. Essas plantas venenosas. É. Essa palavra que eu queria falar. Tem mais um bagulho aqui... De cartão de acesso, né? Não, aqui é a chave mestra. Tá, chega. Sai, 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 sai. Vamos ir até... Local para salvar. Vai sozinho. Não precisa mexer nem nada. Nossa, cara. Tô bem chata no nariz, velho. Beleza. É aqui. Tem room desse local aqui. É muito ruim, velho. É com o Leon. É horror. Sério. Longe pra caralho. Beleza. Eu tô suave. Tô bem. Eu vou parar de gastar a munição da escopeta. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar essa arma aqui. Você tá louco? Tô louco. Beleza. Eu não posso carregar quatro armas, tá ligado? Vai que tem mais coisa pra pegar. Prefiro guardar essa arma. A nada não quer mais poderosa, tá ligado? Não vai estar na munição dela. Deixar pro final. Vamos utilizar a fita de tinta. No cartão de memória 2. E vamos para... Leon 1, sala de espera. Leon B, 1, sala de espera. Leon B, 13, sala de bombas. Beleza. É, vou me despedir no mesmo local onde eu me despedi de vocês no último episódio, velho. É isso aí, né, cara? É a vida. Bem, os homens, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar. Deixar seu like, seu comentário e de se inscrever. Vamos seguir contaminando pessoas para que nossa ordem da zumbi cresça cada vez mais. Beleza? Bom, então é isso. Valeu, falou e até a nossa próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí